Aqui o paciente tem uma fratura no platô tibial e utilizou o parafuso de fixação aqui. Agora a gente vai orientar a fisioterapia. Entendeu? Fisioterapia que ele tem que fazer. Quando ele chega em casa, ele vai colocar um travesseiro aqui embaixo para deixar a perna mais elevada. Deve combiar o tornozelo para facilitar a circulação. Quando chegar em casa, tem que colocar gelo na parte interna e na parte lateral, na parte anterior também. 20 a 30 minutos, que ele é analgésico e anti-formatório. Já pode, está no primeiro dia de pós-operatório, mas ele já pode. Segurando com cuidado, bem no sentido, o movimento de elevação da perna, de adução, abdução. E com cuidado, com mobilização dos joelhos. Deixa ele relaxado assim. Isso, ó. Mobilização dos joelhos. Aí você orienta o paciente a colocar o pé aqui. Agora ele vai sentar, eu vou ajudar ele a sentar. Ele não pode botar o pé no chão entre dois a três meses. Aí ele vem aqui, ó. Se segura, ele senta. E aí, ó, você... Ele começa o trabalho de flex-extensão. Então, ele vai fazer isso. E evoluindo para grande amplitude articular e força muscular ao longo desses três meses. É isso aí. Um abraço.